Onde é dama erguida em meio à natureza, em arvoredo belo e divino. Terra indígena propicia a riqueza, deu-se início a criação bovina, ofertando fortuna e nobreza, enriquecendo esta terra brasileira. Localizada no vale Jaguaripe, Vila Nazaré foi o seu primeiro nome, com flores belas, lindas e perfumadas. O bom jardim passou a ser chamada, em homenagem aos povos indígenas, hoje és, potiré dama amada. São as caatingas de terras fecundas, do feijão, milho, sudo e cajueiro. Algodão, mel e palha das carnaúvas, são os diamantes deste povo guerreiro. Salve, salve o povo florescente, que trabalha com perseverança. Salve, salve o sonho intensamente, que nos traz força, fé e esperança. Ó dire, dama tua, estima tua glória, te viciei, tem canto cintilante. Sobe a nossa bandeira, a vitória, que defendemos bravamente a sua história. O povo heróico que conduz o amor Meus filhos me defendem bravamente Com honra e lutando sem temor Glória a pátria que seguimos fielmente Com união e plantando um primor Lutando pela igualdade honestamente Salve, salve o povo florescente Que trabalha com perseverança Salve, salve o sonho intensamente Que nos traz força, fé e esperança Salve, salve o povo florescente Que trabalha com perseverança Salve, salve o sonho intensamente Que nos traz força, fé e esperança Salve, salve o povo florescente